Mochileiros, então eu vou mostrar pra vocês um pouco da pousada Casa de Maria. O que é mais encantador aqui nessa pousada é toda essa área de jardim. É muito florido. Tem muita coisa decorativa e amamos o espaço. Essas escadas dão acesso aos quartos superiores. Essa aqui, bem a nossa esquerda, é a área de recepção da pousada, olha as meninas aí trabalhando. E aqui é a entrada da pousada. Tudo aqui é muito bonito e bacana. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui nesse espaço, que fica bem na entrada do hall da pousada. Você tem uma visão privilegiada da área de lazer. Aqui você pode contemplar não só os quartos, mas também toda a decoração de jardim. E essa é a área de lazer, com piscina e com uma cascata, que é show de bola e que vamos mostrar ela mais de perto pra vocês. E aí E aí Por todo lado tem orquídea, para onde você olhar vai encontrar uma orquídea. A pousada tem uma decoração mais do que delicada por todo lado. Desse lado, você vai encontrar uma ducha que está bem incorporada a um jardim. Nós chegamos bem antes do horário do check-in, bem antes do horário mesmo, e nos permitiram ficar explorando a área externa. Ficamos um pouco aqui nessa área zen, e é claro que aproveitamos também a piscina, enquanto esperávamos a liberação do quarto. A decoração de toda a pousada é linda, e tem serviços de massagem e espaços para relaxamento. A decoração de toda a pousada é linda, e tem serviços de massagem e espaços para E aí 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 A CIDADE NO BRASIL Esse aqui foi o quarto que a gente ficou nesses dias aqui no Casa de Maria Eu vou mostrar em detalhes para vocês Já estamos instalados Então aqui vocês podem observar que já tem as nossas coisas espalhadas pelo quarto Mas vamos mostrar o quarto para vocês Primeiro com uma televisão realmente grande para esses dias que a gente ficou aqui A gente usou, muito boa Reparem nessa decoração Eu tenho lá em casa esse tipo de pendente E é muito legal porque ele é muito bonito Ali nós temos as cabeceiras A cabeceira com as mesas de canto E as luminárias Reparem bem que lembra um pouco o hotel que a gente ficou em Lagoa Santa A pousada Visa, um tipo de decoração Ali nós temos esse item de decoração Um quadro, eu não sei bem como chamar este item Mas muito bonito Um trançado, muito legal Ali nós temos cofre Uma prateleira Onde a gente também utilizou para colocar as nossas coisas E frigobar Se tem frigobar, vocês já sabem que a gente já lança aqui Aquela nossa ideia Para poder economizar nos viagens Aqui nós estamos na Bahia E se está na Bahia Tem calor, então por isso Aqui no quarto Eles instalaram Ar-condicionado E um ventilador de teto Achei interessante isso Porque às vezes Como a Leite, por exemplo, não gosta De ar-condicionado Você pode colocar o ventilador de teto Circulando o ar Fica muito bom E ali em cima do frigobar Esqueci de mencionar Não sei se está dando para vocês verem Tem dois copos Que a gente pode utilizar para poder beber alguma coisa Fazer a utilização de algum produto aqui Aqui desse lado Vocês já viram Já observaram Mas é bom reforçar Um espelho Um espelho grande Dá para você ver de corpo inteiro Incluindo a pança também Mas é um espelho que dá para você se ver Com uma moldura muito legal Muito bonita mesmo Aqui desse lado A gente já tem o banheiro E o banheiro É um show de bola A parte Primeiro Por essa pia aqui Olha o tamanho da pia Que a gente tem aqui Tem também Essa decoraçãozinha aqui Eles deixaram para a gente Aqueles mimos, sabonete E shampoo Mas a decoração e o estilo dessa pia Muito legal E diferenciado para o tipo de quarto que a gente está nele Ali no cantinho Um espelho Para aqueles Para as madames Poderem fazer a sua maquiagem Olha lá Ele é grande o suficiente Para isso E tem também Um secador de cabelo Já estão com as nossas coisas espalhadas aqui Então por isso Que vocês estão vendo Escova de dente A nossa necessaire De produtos ali também Quem já está na utilização Aqui, já mostrou o espelho Mas temos de reforçar o tamanho E como que é legal ter um espelho desse tamanho Dá para vocês poderem utilizar lado a lado o casal E tranquilamente fazer a utilização disso Olha as luminárias de teto Os pendentes que eles colocaram aqui Muito legal E essa decoração de pedra aqui Muito bacana também Olha outra coisa bacana aqui No box Também ali já tem Eles tinham deixado mais um conjunto De shampoo Sabonete e condicionador Mas aqui Nós temos esse secador De roupas E na verdade é só um toalheiro Para você pendurar As suas toalhas Mas olha aqui O deck Em madeira Olha a decoração Ali tem umas plantinhas Né E olha os spots Choveiro elétrico Muito legal mesmo Achei esse quarto Muito lindo Muito bem decorado A porta do banheiro É uma porta de correr Super bonita Super bonita Super bacana E é isso Esse é o quarto Que a gente ficou aqui No Casa de Maria O café da manhã Que é servido Em um ambiente Muito agradável Tem iguarias Da culinária Da culinária baiana Da culinária mineira E da culinária internacional Ele foge totalmente do trivial Tem bolos em glúten Geleia de pitaia E muitos quitudes Que normalmente Não se vê em café da manhã De hotel Mas também haviam elementos Tradicionais De café da manhã Como ovos mexidos Salsicha Pão francês Além de variedade de frutas E havia até suco E a nota de frutas 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 Tchau. E se você gostou desse vídeo, clique no gostei, se inscreve aqui no nosso canal e não deixe de compartilhar com seus amigos pelas redes sociais. Eu vou deixar aqui aquele vídeo de indicação para você seguir as nossas aventuras por aqui. Beleza? Então, até o próximo vídeo e valeu!